Música Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala Big Mac E estamos de volta com mais um vídeo de Craft Lusitano E tenho boas notícias Tenho boas notícias, nomeadamente Já consigo jogar perfeitamente Aqui no meu computador Minecraft E supostamente todos os outros jogos Porquê? Porque a razão pela qual eu estava Assim, muito brecado e assim É que as minhas drivers Não estavam atualizadas E isso estava-me a causar problemas Eu entretanto atualizei E isso melhorou Claro que depois tive outros problemas Que só conseguia usar a placa gráfica boa e tal Mas agora já resolvi tudo mesmo O meu computador já está de volta Ao normal, espero eu Neste momento estou a jogar em normal Com Fancy E Smooth Lightning E não sei o que Tudo, tudo Vá quase no máximo Não estou em Far Porque não sinto necessidade de jogar em Far Mas está tudo muito bom 30 FPS estáveis Sem estar a gravar Estava à vontade no 100 e tal Portanto é isso Se bem que aqui também não há Há muita coisa para gerar Por isso é que também estava Com tão altos FPS Mas bem Cravo Lusitano Mais uma vez Agora que Estamos de férias Eu quero aproveitar Para me dedicar muito mais Ao Cravo Lusitano E quero hoje começar então A construir O meu primeiro projeto Que vai ser A Torre de Belém Para quem não sabe Eu anunciei no Facebook Que tinha visitado A Torre de Belém Eu fui mesmo A Torre de Belém E estive a filmar aquilo tudo Para quê? Para agora começar A construí-la O mais Digamos Parecida possível Eu queria ver Se conseguia fazer Uma réplica Exatamente igual À original Claro que vai ser Um bocado complicado Neste episódio Eu gostava De fazer a estrutura Assim principal Digamos fazer já Sei lá As paredes Não as paredes Mas só assim O outline Olha o Pereira Fazer A sua aparência A sua aparição No vídeo Aparência Adiante Mas eu não sei Se vou fazer isso Porque Porque não sei Não sei se consigo Fazer já esse plano Vou tentar Mas bem Eu vou agora então Preparar-me aqui um bocadinho Ver que materiais é que preciso E depois decidir Se realmente Faço a estrutura Ou se faço já a entrada Que isso já tive até A fazer no Creative Já sei como é que quero fazer Bem Acho que já decidi E Hoje Nós vamos só fazer aqui A entrada Inicial Aqui da Torre de Belém Só para ver se vocês começarem A ter uma noção E tal E para quem nunca foi lá Existe Em primeiro lugar Assim um Como é que ia dizer Um caminho de metal Até lá Até a entrada Verdadeira da Torre de Belém E eu acho que Vou fazê-lo Assim Hum Assim aqui mesmo Yep Algo assim muito simples Até vamos fazer assim Assim Estas duas escadas Torre de Belém Estas duas escadas De Sandstone Não existem verdadeiramente Mas o caminho vai ser assim Aqui nesta altura Estão a ver E depois Aqui assim Quando está quase a chegar Aqui ao mar Porque Aquilo da Torre de Belém É assim Entre uma praia Assim uma espécie de praia E o mar Grande parte da Torre de Belém Vai ficar em cima do mar Mas uma parte pequena Assim Vá a Torre principal Ainda fica assim Em cima de De terra Da areia Portanto Vamos fazer assim A entrada mais para aqui Assim Assim Acho que ainda vai subir Mesmo o mar Seria engraçado Seria engraçado Sim senhor Sim Vamos fazer isso E este projeto Eu quero Quero vos avisar Que vai durar Alguns episódios Isto não vai ser feito Assim num só Eu sei que Muitos de vocês Se calhar gostariam Que eu fizesse uma time lapse Mas a verdade é que Não sei Eu gosto mais de fazer assim Desta forma Agora Fazemos já para aqui Depois há-se aqui Uma curvinha Eu vou fazer mesmo tudo Igualzinho A única coisa Pronto O único problema Deste projeto É que A Torre Blaine tem muitos detalhes Mesmo Eu já estive a ver Já estive a fazer em creative Algum bocado E Tem demasiados detalhes E há muita coisa Que eu não vou conseguir construir Esse é o problema principal E já está quase de noite E eu vou ter que pedir ao Pereira E ao Silver Para irem dormir Bem Agora Mais um bocadinho Gastamos isto tudo Por que não Depois De lado Obviamente que isto vai ter Assim um corrimão Para proteger Eu vou fazer Defenses Ah E em baixo Em baixo Disto até De vez em quando Tem assim uns Vamos fazer assim Assim uns Pilares Para segurar Isso Isto Isto por acaso Até é mais elevado Mas como eu já disse Pessoal Eu vou tentar fazer Bastante parecido Mas isto vai ser complicado De imitar Ao rigor Eu gostava Mas vai ser complicado Mas Vou tentar fazer isto O mais parecido possível Incluindo o interior Incluindo o interior O Silver Já está Agora Agora foi a vez do Silver De dizer qualquer coisa no chat Ele também gosta de fazer parte Deixa-me cá contar isto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E fazemos então neste Aqui outro pilarzinho Ok Agora Um até ao chão mesmo Por exemplo aqui E agora acho que vamos dormir É lá Isso Agora vamos ter que partir esta fence Com a nossa mão E a seguir vou fazer Vamos dormir É isso Eu vou dormir E vou já aproveitar Para fazer o corrimão De fentes de madeira E pronto Já está feito Aqui temos A nossa pequena Entradinha Lá, 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 lá Vou entrar na torre de Belém Lá, 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 lá Ops Bom Aqui Vamos ter então Uma pequena plataforma Onde se entra Deixa cá ver 1, 2 Talvez Vamos fazer 7 Aqui 2, 3, 4 5 6 7 Enquanto eles se divertem ali No chat Eles estão muito divertidos hoje Deixa cá ver 1, 2, 3 5, 6 7 8 8 Assim 9, 10 11 E é isso Aqui vai ser uma parede Aqui vai ser então a pequena plataforma Aqui no meio assim Por acaso uma coisa que eu me esqueci de filmar Infelizmente Foi aqui o chão desta plataforma Eu quando estava na torre de Belém Estava sempre a filmar o teto Por exemplo E o chão Para tentar apanhar o máximo de detalhes possível E lá está o meu telemóvel E uma coisa que eu me esqueci Foi filmar aqui melhor esta zona Aqui da entrada Mas não tem mal Não tem mal Eu acho que apanhei suficiente E de qualquer das formas O exterior Que isto ainda faz parte do exterior É o menos importante da torre de Belém O que eu tinha mesmo que filmar Era no interior Porque do exterior Há imensas fotos Há imensos vídeos E isso não vai ser um problema Obviamente Vamos lá acabar isto Eu gostava de ir dormir Eu gostava de ir dormir Eu vou dormir Ali Volte já Já está Agora uma coisa engraçada Aqui Nesta zona É Uma pequena entrada Que existe aqui Assim E que eu quero recriar Deixa cá ver Vamos fazer Isto é aqui Um, dois, três, quatro Sim Mais ou menos Por acaso Acho que vou estender isto aqui um bocadinho Vamos Escavar aqui um bocadinho E tal Porque esta zona aqui Ainda é mais ou menos água Por acaso não é muito Mas não tem mal E até nem tem mal Estar assim Com ondas Porque na verdade Como eu já disse Isto é assim uma espécie de praia Não é? O começo de uma praia E assim nesta zona da praia Há sempre um bocadinho de ondas Acho que até dá um efeito fixe Só aqui é que vai ser complicado Vai ficar um bocadinho feio Tanta gente a entrar no servidor Isto assim é que é Há algum tempo não vinha aqui Mas ainda bem que o pessoal Está a jogar Agora aqui no meio Vamos então Ter assim uma escada Bastante normal Ops De De stone slabs De stone não De sandstone slabs Assim a descer até cá abaixo Até vamos fazer algo assim Vamos fazer isto tudo de sandstone Ah por acaso isto vai ficar em cima da água Mas não tem mal Não tem mesmo mal Isto é suposto de ser assim Espero eu Exatamente Sim Assim Depois isto é assim Nem sequer tem corrimão Esta zona aqui Isto devia ser A zona onde Antigamente se entrava Assim quem vinha de barco Ou whatever Deixa cá ver agora Agora Aqui Yep Exatamente Até Por acaso não É aqui assim Enganei-me É assim Isso Aqui podemos Fechar isto Aqui de lado Mais uma vez Um corrimãozinho Ah o corrimão Acho que vai ser um bocadinho mais alto Assim Assim Isso Exatamente Aqui a mesma coisa Yep Agora vamos acabar isto aqui Vamos fazer com que ele vá até ao chão Vou fazer isto agora off camera Por alguma razão Existe ainda aqui Assim Outra pequena entrada Assim aqui Vamos fazer Só que esta aqui é assim mais Digamos Acentuada Algo assim deste género Aham Aham Ah não Assim fica mal Algo só assim Assim uma pequena entrada deste lado Também Que vai mais uma vez dar aqui a água Só que Hum Só que isto não tem água Bem não faz mal Fazemos assim Talvez assim A água entre Ahn Não isto assim fica mal Vamos mesmo Pôr sand ali onde estava Yep Assim está bom Aham Acho que vou ter que fazer aqui um bocadinho de mudanças na terra Depois off camera Assim entre este e o próximo episódio Agora Papapá Ah Já percebi Aqui esta parede Oh Não Enganei-me Esta parede aqui Vem até aqui Isto é mesmo uma parede da torre de Belém Exatamente Isto é assim mesmo Não sei o que é cá aqui dentro Depois quase de certeza cá aqui Assim salas aqui dentro Eu depois vejo se filmei isso ou não Aqui dentro Pois é isto Claro que isto vai se estender até um Uma zona Bastante Longe Longínqua Assim para ali e tal Agora Aqui eu por acaso podia também fazer aqui um Um pequeno detalhe Ao longo da torre de Belém Assim Pronto Nesta zona de baixo Existe sempre esta coisa Deixa cá fazer Se uma coisa inclinada Não sei bem para que é que serve Mas existe Pronto assim está fixe Estou ali Que é algo assim deste género Infelizmente não dá para pôr coisas exatamente inclinadas Mas assim serve Yep Ok fixe Ok fixe Não esquecer que a entrada é mesmo por aqui Pelo menos a entrada para os turistas Os navegadores provavelmente entravam aí Para esta zona Aham Isto mesmo Estou sempre Onde é que estás Estás aqui Estás aqui Yep É isto Vamos fazer assim Isto agora Isto aqui vai ter alguns detalhes Que eu não vou conseguir fazer Depois On camera Não é on camera Não vou mesmo conseguir fazer Ah isto aqui por acaso está vedado Mais uma vez como eu disse Isto é que é para os turistas Agora Vamos comer Também é preciso E deixa cá ver Aqui a entrada vai ser Algures por aqui A questão é A questão é Eu vou ver como é que isto é Assim mais ao detalhe E volto já Fixe Vamos lá a isto Já estive a ver mais ou menos Como é que é Aqui vai ser assim Uma espécie de Ponte de madeira Que existe Para os turistas Poderem entrar na Torre de Belém Porque na Torre de Belém Original Por alguma razão Está simplesmente aqui um buraco Mas é óbvio que Para as pessoas poderem entrar Instalou-se aí uma Uma cena de madeira Aqui vamos pôr também Uma proteçãozinha Que existe Tiramos isto E vamos partir isto Aqui Não sei se existe aqui isto Agora uma coisa má E que simplesmente não é possível Fazer no Minecraft É Assim fios A segurar Porque Existe assim Uma espécie de fio aqui Deixa cá ver se eu consigo Recriar mais ou menos Que liga isto Até à porta principal Que vai ser assim Mais ou menos aqui Assim Não é? Deixa cá ver Assim Um Dois Três Quatro Depois eu ajusto melhor No próximo episódio Isto vai ser uma coisa De cada vez Assim Vamos subir Agora assim Assim E talvez assim Yep Algo deste género Bem O que é que se há de fazer? Não há muito a fazer mesmo Mesmo deste lado Ai enganei-me Oh fogo Enganei-me 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 Não é aqui Mas aqui É exatamente Assim Assim E assim Vamos fazer Aqui o fiozinho Que desce Uma espécie de corrente Não a corrente do diamante Mas assim Uma corrente Mesmo na vida real Podemos também Pôr ali um bloco Se calhar Exatamente Ali vai ser Outra parte da torre de Belém Aqui Temos Uma parede Ali há mesmo Um buraco Acho que aqui Pode-se cair mesmo Portanto eu vou Deixar aquilo assim Nem sequer vou pôr proteção Porque acho que não há mesmo Proteção ali E pronto Isto aqui É o principal Da entrada Da torre de Belém Aqui é Para onde os turistas entram Depois temos aqui Obviamente uma porta Que eu Por acaso vou já fazer Vamos até Ah está de noite Fogo Ah Tenho madeira suficiente Não tenho E aqui eles O zombi já encontrou O seu caminho Até mim Oh my god Oh Que seca Os zombis Estão demasiado Overpowers Ah Vamos então Continuar aqui A construir Enquanto ele não Chega até nós Vamos dizer assim Já chegou Depois aqui em cima Existem assim Uns picos Umas coisas Que os castelos Têm normalmente Assim para cima Só que existe Um problema Eu Não consigo Fazer isto detalhado Não há assim Nenhuma maneira De fazer aqui Assim uma espécie De escultura Portanto Eu não sei Se calhar assim Talvez fique bem Só que Não dá mesmo Não dá mesmo Isto não fica bem E é uma pena Porque O que é que se há de fazer Não é Acho que vou mesmo Só deixar assim Um castelo normal Depois no resto Eu vou tentar Obviamente Ter mais detalhe Agora aqui Mais uma Uma destas A seguir Vamos tentar dormir Ah não vamos dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Vamos tentar correr Até lá Tu Vais morrer Yep Vamos agora correr Até ali E tentar fazer uma Hum Não Duas Duas portas Rapidamente Aqui buscar madeira Vamos Vamos mesmo buscar madeira E agora vamos Oh não 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 Por favor Não Ah nice Ok consegui Vamos agora até aqui Vamos Fazer Também Vamos pôr aqui A nossa crafting table Vamos transformar Alguma madeira Vamos fazer Duas portas Para já Uma aqui Outra Aqui E vão estar abertas E aqui em cima Vamos talvez Pôr Assim Aham E agora assim Não Assim fica feio Ah fica feio Será que fica Se houvesse F slabs Half slabs Assim Na vertical Era tão fixe Mas infelizmente Não existe Não Isto fica mal Aqui Vamos simplesmente Pôr ali O que é que será que pôr ali Talvez isto Assim Oh god Muito feio mesmo Muito feio Não gosto Só se fizermos assim Vamos fazer assim Ai Perdi um Coiso Mas esta porta Vai ter que Oh my god Já me encontraste Como é que me encontraste Sim Esta porta Vai ter que ficar assim Yep Oh god Eu vou ter que pensar nisto Um bocadinho off camera Eu vou ver se este episódio Já está muito grande E volto já Sim está Está bastante grande Já Até rimei Já Ok Agora tenta rimar De propósito Por hoje é tudo Eu espero que vocês Então estejam ansiosos Aqui para a construção Da torre de Belém Eu não sei se na edição Irei incluir assim Uma imagem Aqui desta zona Só para vocês Terem Verem Se realmente Está parecido ou não Acho que Eu vou fazer isso Isto não fica bem Infelizmente Não fica bem Fica melhor assim Ah What Não Isto fica melhor Assim Exatamente Aberto ao público Aqui até podemos Tanto zombie man Este 1.6 É horrível No que toca a zombies Odeio este Este novo esquema deles Não Oh my god Ok Adiante Por hoje Ficamos por aqui Espero que vocês Tenham gostado Como eu ia dizer Na edição Durante a construção Da torre de Belém Eu vou incluindo Filmagens Que eu fiz Da torre de Belém À medida que vou Construindo Essas zonas Aqui no Minecraft Para vocês compararem Para ver se está Realmente parecido ou não Mas é isso Fiquem super 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 bem E vejo no próximo vídeo Tchau Tchau